Nasce o sol em cada dia Foi o sol quem fez a vida Mas a cor guerrida seu maior encanto Surge o sol numa alegria Dizendo para a gente Bom dia, bom dia Logo um passarinho pia Alegre e contente Bom dia, bom dia Toda a rua é uma orgia De luz que anuncia Ser dia de festa Que o sol se consegue Pois luz como esta É o incerto ser milagre Torna verdes as campinas Lindas meninas Noivas de beijo Põe nas faces das moçoilas Belas perforas Cor do desejo Enche as praias com crianças Risos e danças Traz-me cidade Mas para a tarde é sol puente Logo toda a gente Pensa na saudade Surge o sol numa alegria Dizendo para a gente Bom dia, bom dia Logo um passarinho pia Alegre e contente Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Toda a rua é uma orgia De luz que anuncia Ser dia de festa Que o sol se consegue Pois luz como esta É o incerto ser milagre Toda a rua é uma orgia De luz que anuncia Ser dia de festa Que o sol se consegue Que o sol se consegue Pois luz como esta A vencer do ser milagre E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.